Platin! Ô Platininho, cê tá bom Platininho? Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Hoje, tropa, eu vou mostrar pra vocês o hack mais apelão do Free Fire, velho. É o novo hack atualizado 2020, cara, do Free Fire. É muito apelão, cara, muito apelão mesmo. Eu já vou só matar o carinha que caiu junto comigo aqui no cemitério, cara. Já vou mostrar pra vocês aqui, tropa, a parte onde eu vou pra Bimazaki e onde o hack me mata. Aí eu fiquei gravando, cara, o cara até o final que eu fiquei muito espantado. É um hack muito apelão, tropa, muito apelão mesmo, cê cês vai ver. Então, tropa, a temporada começou, se não me engano, há três dias, né? Tô jogando, essa aqui, se não me engano, é a primeira partida. Já morri pro hack, aí na segunda eu morri pro hack também e já parei de jogar, cara. Aí eu não tô jogando mais. Já tem um dia, eu acho que eu não tô jogando, tô jogando só o Last Day Hodes lá. Tem vários vídeos gravados já também pra eu postar pra vocês, pra quem gosta daquele jogo. Cara, é muito top, tropa. Quem não joga aquele jogo aí, véi, baixa aquele jogo, tropa. Baixa o jogo, que é muito massa, cara, é muito massa. Muito legal mesmo. Opa! Platinum! Não ativo, não apa, não. Opa! Vem, eu tô com a nova 12, rapaz. Aí que me dá 50 tiros no seu, eu te mato. Esquenta não, Platinum! Dou 50 tiros, eu te mato com essa nova 12. Só não pode tá com ela também, né? Se ele tiver com ela, ele me dá um tiro e me mata. Não ativo, não. Platinum! Põe a cara, Platinum! Aí, toma! Toma, mano! Ai, ó! Alfa, Pelão! Respita, rapaz. Respita, Platinum! Bom, tropa, então vamos lá pro Grimazaki, que é onde a parte que o Hacker aí me mata, né? Então eu vou deixar também aí com a... Pra vocês verem, tropa. O Tânico, o cara, é apelão, véi. O Hacker é muito apelão, mano. Tem 2, 3 dias que a temporada começou e já tá lotado de Hacker, mano. A primeira partida que eu joguei, tropa, eu já morri pro Hacker. A segunda partida, eu morri pro Hacker. Eu parei de jogar, véi. Não aguentei mais. Mas voltei a jogar o Last Day Hulls lá, véi. Eu vou mostrar pra vocês também, tropa, lá no Last Day Hulls. Cara, a minha base, véi. Eu tô jogando solo. A minha base é a mais forte, a mais segura, véi. É a mais segura do mapa, cara. Eu vou ganhar. Opa! Morreu igual a bosta. Platinum! Ó, o Mega Pro Play. É um Mega, né? Nem Pro Play. É um Mega Pro Play desconhecido. Esse é o Profissional, né? Nem Profissional, não. Porque é o Pro. O Profissional. É o Próximo depois do Profissional ainda, tropa. Se liga. Agora vocês vão ver o que ele vai fazer, cara. É muita apelação, cara. É muito apelão, velho. Eu fiquei espantado com esse Hacker, mano. E aqui ele fica batendo facão, tropa. Ele bate facão e aí não sei o que que acontece. Parece que a mira gruda no cara que tiver perto, entende? Tipo, se ele estiver olhando pra frente, ele bate facão. Aí, ó. Tem um cara na frente dele, ó. Ó, já vai pro rumo que o cara tá. Eu não entendo como é que funciona isso aí, cara. Eu quero baixar esse hack uma hora pra eu ver como é que funciona. E uma hora dessa também, tropa. Eu vou perguntar pra alguém desse daí. Eu vou criar uma outra conta. Não vou ficar usando o hack, tropa. Eu vou usar uma vez. Gravar a partida pra vocês. Pra vocês verem como é que funciona também, né? Porque daí já tem um jeito de você saber. Tipo, tentar descobrir, velho. Ver se tem um jeito de você saber se tem hack na partida ou não. Queria dizer, você já quita a partida, né, tropa. Você não consegue nem ficar jogando o quê? No caso, você gosta mesmo do Fire, né? Eu não ligo mais. Ó, bateu, ó. Bateu no facão, tem um cara na... Ó, tropa. Batendo no facão, procurando os caras, velho. Como que funciona isso aí? Ó, tem um cara na guarita. Ele bateu o facão quatro vezes. Então, quer dizer que tem quatro carinhas em volta dele. Porque ele bateu a primeira vez na... Pra frente aqui e grudou na guarita, né? Ó, tropa. Se liga, o que ele vai fazer agora? Se liga. Ele vai pegar a arma, tropa. Você pensa que ele tá aqui ainda. Mas, na verdade, ele já tá lá na guarita. Ó, ele tá dentro da guarita, tropa. A gente tá pensando que ele tá aqui, ó. Pra nós, ele tá aqui. Mas, não. Ele tá lá na guarita. Ó. É muito apelão, cara. Que isso, mano. Cara do céu, velho. Que isso, Garena. Que lixo, velho. Ô, Garena, lixo, velho. Arruma essa bosta, moço. Tira essa porcaria do jogo, cara. É impossível. Cara, é uma coisa tão básica, tropa. Nem preciso gastar dinheiro pra inventar um anti-hack, velho. Pro Free Fire. É uma coisa básica, velho. Coloca um sistema. Tipo, na hora que o cara entra no jogo. Se qualquer coisa desse, velho. Olha. Que apelação, velho. Que isso, mano. Se o cara entrar no jogo, correr mais que o normal. Mesmo que o cara usa todas as habilidades personagens. Vamos supor, alcança 60 por hora. Um exemplo, tá? O cara alcança 60 km por hora. Procurando mais, ó. Batendo facão, velho. É muito apelão, cara. Vamos supor, tropa. O cara usa todas as habilidades personagens de corrida. E ele consegue alcançar, vamos supor, 60 km por hora. Ele alcança 60 km por hora. Então é o padrão do jogo. É o máximo que alguém pode correr. Ah, então vamos supor, tropa. Se o cara pegar e chegar e entrar dentro do jogo e tiver corrente 61, quer dizer que a configuração dele tá alterada. Tem alguma coisa errada. Automaticamente já deveria ser banido, cara. Não precisava nem um mega sistema pra isso, cara. O cara entrou no jogo. Correu mais que o normal do padrão, do jogo. Passou do padrão. Olha isso, velho. Coitado do cara que desceu do carro pra pegar o drop, mano. Meu Deus, velho. Então, tropa, o cara entrou no jogo. É... Com a velocidade... Começou a correr. A velocidade dele deu maior que o padrão. Cara, já bane na hora. Tipo, uma coisa automática, sabe? Automaticamente o cara já é banido e sai do jogo. Entendeu? Na hora ele perde a conta. Não deixar o cara jogando. Um cara desse aqui, tropa, ó. Ele vai pegar a mestre, vai pegar a desafiante, vai pegar top global e não vai ser banido, cara. Porque demora 40, 50 dias pra um cara desse ser banido. Esse aqui eu vou até adicionar ele. Vou ver quanto tempo ele vai demorar, cara. Mas é em torno de 40, 50 dias pra um cara do isso, mano. Que apelação, velho. O cara correndo de lado, coitado, mano. Coitado de mim, né? Que morri no começo do jogo. Agora tá no top 9 já, ó. O cara já matou 10, tropa. Olha isso. O cara já matou 10, mano. Aqui eu adicionei ele. Vou ver... Vou perguntar. Não, não vou nem conversar esses lixos do caralho, né? Esse cara lixo que usa hacks. Você não pode nem... Não pode nem conversar com eles, cara. É muito lixo, mano. Cara imundo. O cara desse aqui, tropa. Vou falar a realidade pra vocês. Umas pessoas dessas aqui que usam esse tipo de coisa em jogo pra estragar um jogo tão legal. Cara, vou falar pra vocês, velho. Que era legal, né? Agora é uma bosta. Mas os caras que usam isso aqui, cara, pra estragar um jogo que era tão legal, mano. Sabe por que os caras fazem isso? Porque uns caras desses aqui, ó. Eles entram no squad. Ninguém quer saber deles. Porque eles é inútil, cara. É uma pessoa inútil. Qualquer lugar que vai. Sai na lanchonete. Tem um monte de gente na lanchonete. A minha vez até amigo dele. Na hora que ele senta na cadeira, os caras levantam e vão embora, velho. Entendeu? O cara não é bem-vindo em lugar nenhum. É uma pessoa inútil, velho. É uma pessoa que não existe. É uma pessoa que só vive. Por quê? É uma pessoa que... Tipo, ela não... A pessoa que tá morrendo no chão ali, velho. Tá deitada morrendo. A pessoa só passa por cima e pede licença e passa, entendeu? Não ajuda e não faz nada. Porque é uma pessoa inútil, cara. Não faz diferença se ela tá viva ou tá morta, velho. Pessoa inútil, cara. Pra que fazer isso, mano? Fala pra mim. É uma pessoa inútil. Ó, ela vai teletransportada dentro da gareta, tropa. Você liga? O cara, coitado, tá lá camperando, mano. Segurando os pontinhos dele, tentando subir. Início de temporada. Eu não ligo pra ponto, cara. Eu vou pegar a meta de qualquer jeito. Eu que eu não tô ligando pra ver se o jogo. Olha isso. Ó, já grudou no outro. Lá não tem nada a ver com o jogo. Olha isso, tropa. Matou o cara lá de Clock Tower, mano. Tem nada a ver com onde ele tava atirando. Meu Deus, cara. Matou o cara da guarita. A mira já grudou no cara que tava correndo lá no poço. E já matou, já voltou e grudou no cara que tava em Clock Tower. Tem nada a ver com a briga, mano. Dá pra acreditar na coisa dessa, tropa? Não dá, mano. Que isso, cara. É muito apelão, velho. Olha isso, cara. Meu Deus, é muita apelação, cara. A taxa de tiro na cabeça de um cara dele deve estar 200%. Mas nem 100, não. Já passou do 100. Tá maluco, fio. E esse é o 100% de tiro na cabeça mesmo. Não é nem um 99, não. Porque não dá nem um tiro no corpo. É só na cabeça, vim. Tá maluco. Vai fazer o quê? Vai jogar gelo? Que jeito, tropa. Não dá tempo, não. Ó. Mira que brilha. Olha isso. Só tem mais dois. Tem mais dois. Já vamos lá, ó. Já tudo do outro lá. Coitado, deu o tempo. Ó, já vai teletransportar pra lá, droga. Fica. Que isso, mano. E o cara ainda tem noção de jogo. O cara joga o gelo pra teletransportar, pra não ter perigo de morrer até chegar lá. Vai teletransportar pra lá, cara. É muito apelão, mano. Que isso, cara. Jogou o lixo, mano. Ah, ele teletransportou errado, né? Eu acho que ele ia pra lá e... Eu acho que ele ia pra árvore e teletransportou pra rua, na frente que eu tava. Aí, fez errado, eu acho. Eu quero saber, tropa, como que funciona esse negócio de teletransporte. Se você clica no mapa pra onde você quer ir, ou sei lá, velho. Eu quero saber como que funciona, mano. Eu quero instalar esse hack, quero ver como é que funciona, cara. Porque se você souber como que funciona, cara. O funcionamento do hack, você pode ter algum tipo de estratégia, entendeu? Alguma cal, sei lá, mudar sua cal, mudar sua estratégia de jogo, cara. Pra você ficar, pelo menos, dificultar pro hack te matar, entendeu? Mas pra isso, você tem que saber como que funciona o hack completamente. Caraca, mano. Se inscreve no canal, tropinha. Valeu, tchau, obrigado.